Fala rapaziada começando em mais um vídeo com vocês é o seguinte em mano eu peguei a 5 moto mais comentada naquele vídeo lá se lembra aquele vídeo que eu perguntei qual moto que eu pego tal então tá aqui a 5 moto que eu vou mostrar pra vocês demorou e a e antes de começar primeiro link da descrição tem um discórdia que eu criei meu discórdia lá o do tohão da silva então se você quiser entrar primeiro link da descrição é só clicar aí demorou clica aí e entra lá no discórdia que ela fica melhor pra gente se comunicar se quiser fazer uma live vizinha tá ligado então entra aí que eu vou botar lá a gente vai estar conversando demorou então vambora aí a primeira moto a mais comentada xp xp 660 tá aqui todas elas estão com upgrade então com a cor preta tá ligado que é a cor que a gente vai coisar eu vou te vai usar essa aqui a smr r também a segunda mais comentada a terceira mais comentada a ornete a ornete também aqui e as outras duas últimas são a r1 e também a r6 cara é o seguinte o foco aqui não é velocidade qualquer um sabe que a velocidade provavelmente a smr r ia ganhar aqui não aquela r6 mas o foco aqui não é velocidade e sim digeribilidade falei bonito agora digeribilidade nem sei assim que se fala mas tá aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai usar todas as cinco motos a primeira vai vindo aqui ó como aquela foi mais comentado deixa ela por último provavelmente deve deve ser muito bom pra quem ficar e ver aí falar que na milícia os caras daquela moto né vamos ver eu vou pegar uma daquelas ali ea gente vai subir o morro a gente vai até mais ou menos aqui com ela até aqui voltar cada uma delas vamos ver qual faz o melhor trajeto que esse trajeto tem bastante curvinha vocês estão ligados né então vamos ver qual que vai fazer melhor tipo as melhores curvas tá ligado e eu botei de noite porque sei lá de noite tem mais é mais difícil de pilotar então vamos ver qual que vai sair bem melô beleza então bora lá e já vai deixando o like rapaziada então bora lá e vamos testar aqui a r6 ela fez toda tomada todo todo upgrade dela lembrando que o foco não é velocidade só bora lá e eu vou rápido aqui você sabe que a gente tem que subir rápido vamos ver como é que vai ser ela não fez uma curva muito bem ali cara eu fiquei para o lado e ela não fez a curva vamos lá ela é rápida não é tão instável mas ela é para ficar nesse nessa viela eu acho achando que ela é muito rápida e ela tá com o upgrade no máximo aqui cara você pode ver que ela tá até cortando bom chegamos aqui a gente não vai marcar tempo que não é velocidade né agora a gente vai descer cara não é por nada tipo a moto pode ser até boa tá ligado mas para andar na favela mano uma moto dessa tá ligado fica meio louco tá ligado que tipo a gente dá milícia mas um motão desse velho nessa tipo de estradinha meio meio louco da velho vamos testar outra vamos testar r1 talvez r1 ela pode ser até um pouco melhor porque ela tem até um pouco menos velocidade não sei posso tá falando merda vamos bora lá o que que eu posso fazer depois no final faço o teste de primeira pessoa né porra eu fui burro né mano eu podia ter descido de primeira pessoa vou fazer o seguinte eu vou tecer de primeira pessoa vai só assim ah faz um cortezinho corte um caralho mano faz isso aqui ó porra nenhuma é Harry Potter caralho quem nunca viu Harry Potter é isso aqui mano ó o cara voa velho ó vou ver se pra que que você vai ver filme aqui que não tô aí um caralho ó pronto e estamos aqui agora que a gente vai fazer vamos tirar esse capacete né mano dentro da favela a gente não vai ficar bem a gente com a capacete primeira pessoa e essa visão que a gente vai ter hein o moleque é muito difícil hein o que vocês sabem eu tô sentando um pé aqui né o pé não tipo eu tô acelerando negócio que ela é muito rápida e até que não foi ruim não dessa primeira pessoa aqui ó de boa de boa o botinha ficou de boa primeira pessoa e vambora agora vamos subir com essa aqui r1 e vambora vai r1 que tá tudo é só que essa aqui já deu pra fazer a curvinha ali de boa E então novamente mano para andar na favela com r1 é meio louca hein velho tipo r1 na favela eu tô ligado os cara tem mas a milícia não vai usar uma r1 mano Chama muita atenção Primeira pessoa Vou sentar o pé igual a outra Nossa senhora Calma Acho que eu fui muito rápido Vocês estão vendo tudo ao vivo Sem corte Estão vendo o que está acontecendo Estou acelerando Isso pode acontecer lá Testando a R1 Agora a gente vai testar a Ornette Terceira pessoa Eu não quero a porra de um capacete Foda-se Lá atira A R1 Estou sentindo que ela é um pouco mais Sei lá Mais lerda Cara Essa R1 Eu não sei se é a mesma Que ela no servidor Eu creio que seja Mas a R1 é praticamente Tudo a mesma coisa A R1 Estou gostando É que cada servidor Eles alteram a velocidade Aqui eu deixei tudo no máximo Essa aqui pelo menos É o máximo da velocidade Da moto Gostei da R1 A da R1 não Da Ornette Vamos tirar o capacete A Ornette foi bem Bem estável ali Bem estável Instável Já é a porcaria Foi bem estável Subindo ali Vou botar a primeira pessoa Como é que ela é A Ornette já é uma motinha Já para malandro Acho que a Ornette A XT Aquelas motos Ali a gente acelerou Para caralho Conseguiu O bichinho está gritando A moto Estou gostando Estou gostando Gostei da Ornette Ornettezinha boa Gostei dela Vou deixar ela aqui Agora vamos para a S1000 BMW S1000RR Segunda mais comentada Vamos ver a criança Ela é bonita Já deixei de claro Acho que é mais bonita Entre todas aqui Mas você já viu A velocidade da criança Aqui para a favela Não tem condição Eu vou bater É certeza É certeza O bicho é muito rápido Você está doido Para andar na favela Não dá não A R1 A R1 não A S1000RR Isso aqui seria Mais para a cidade Está ligado Como eu falei A moto é para andar Na favela E essa moto Está muito rápida Muito, muito, muito rápido Está mais rápida Que tem Agora eu vou em primeira pessoa Nossa Já estou vendo Que eu vou me ferrar Não vou falar nada Vamos lá Bichinho Você encosta o dedo Ela já vai muito rápido Eu tenho que tirar Para frear muito Eu estou tentando Estou fazendo a mesma coisa Que as outras motos É muito rápido Isso aqui é mais para o cara Quiser morar na cidade Querer dar fuga Talvez fazer alguma coisa Dar fuga na polícia Não provocar Seus filha da puta Não pode provocar não Aí, de boa Moto boa Mas Sem condição De andar na favela Vocês já estão vendo Meu braço ali Todo machucado Agora vamos para a última Essa aqui foi a mais pedida E ainda já vem Com um bonézinho Está ligado Aquele bonézinho ali Show Vamos embora Vamos ver Vamos ver como é que é criança Na favela Velocidade correta Não é rápida Faz uma curvinha boa E eu estou deixando o W apertado Sem tirar o W Aqui eu tirei Mas Nem precisava Excelente Mandar na favela Essa é a velocidade Não precisa de correr Moto bonita Faz as curvas sem medo Tranquilo 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 E não é porque foi Mais comentado não Porque realmente Foi muito tranquilo Deixa eu tirar esse capacete Todos foram sem capacete Deixa eu tirar aqui Meu braço está machucado Pronto Tirei o capacete Tirei o capacete Capacete Agora vamos descer com ela O visual ali não está funcionando Mas sei lá Olha só a visão Que a gente tem Aqui em cima dela Muito top Rapaziada A XT A XT De boa Aqui dá para frear Tranquilo Aquelas outras motos Eu freiei Essa porra Batou direto Então Ficou entre essa daqui E a Ornette Cara Eu gostei bastante Dessa aqui E da Ornette Então vai ser o seguinte É a última votação XT Ou Ornette Me fala aí Qual vocês querem que eu compre Vocês viram o teste Das duas Eu gostei das duas Mas eu achei a XT Bem mais estável Lembrando que o foco aqui É só para dar dentro da favela Só para ficar ali Tomando conta da favela Ali né Então deixa aí Nos comentários O que vocês acham Demorou Deixa eu fazer o último teste Aqui mano O que eu ia fazer Não acho que é só isso mesmo Vídeos em curto Vou mostrar aí As cinco motos Que a gente testou E aí resolvemos ficar Entre a Ornette E a XT Então deixa nos comentários Eu quero XT Eu quero a Ornette As duas foram testadas Então vocês decidem Demorou Eu vou estar soltando o vídeo Hoje né Domingo E vocês vão Deixar aí nos comentários Aí Nos próximos vídeos aí Do roleplay A gente vai estar comprando elas Demorou E fazer o mesmo teste Lá no servidor Para ver Para igualar Para ver se realmente Está igualzinho aqui Com o nosso Que a gente fica testando Beleza Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E Fui Tchau